Coloca a mão no coração da senhora, isso. É, essa irmã, ela veio aqui porque ela sabe que só Deus pode fazer algo na vida dela. Ao longo da história dessa mulher, era pra ela estar, não só ela, como a família, muito bem financeiramente. Mais do que é, há um espírito, gerado por muita feitiçaria, muito encantamento, de tanto de pessoas que jogaram isso na senhora, na família da senhora, como de pessoas da família da senhora que serviram a entidades. Hoje, a geração dela, são pessoas que vivem bem, mas eram pra estar melhores também. Mas hoje ela vai sair daqui, não apenas curada fisicamente. A senhora vai sair daqui pra ver essas pessoas prosperando mais. Aleluia! Senhor, eu não aceito o Senhor levar esta mulher e os olhos dela não vê a mudança, não vê a transformação, não vê o milagre. Ela não vai partir sentindo dor, ela não vai partir enferma, prostrada numa cama. Eu digo a essas entidades, vocês que receberam, vocês que foram pagos para destruir a vida dessa mulher. Tudo o que vocês ganharam, ao longo desses anos, vamos. Solta a cabeça dela, solta a coluna dela, solta o coração dela, solta o estômago dela, dor, inchaço, inflamação, angústia, tristeza. Aquele desejo, aquela vontade que bate às vezes nela, de sumir, de desaparecer, de não mais viver. É uma ordem que eu dou para vocês. Vão embora. Porque essa mulher é mulher de fé. Eu declaro agora, que todo sintoma de dor, inflamações, saia. Saia. Essa tontura, se mal está, ele não vai voltar mais. Anjo, toca a cabeça dela. Todos os alfinetes que foram colocados na cabeça do boneco de voodoo. Eu removo cada um deles agora. Cada um. Cada um. É a filha dela, é? É. Nós declaramos agora, pai. Essa família restaurada. Você vai soltar as finanças dela. O nome de Jesus. O casamento dela, está ouvindo? Você já saiu da mãe, porque você já se encostou nela, não foi? Tudo o que você ganhou. Deixa o corpo dela em pé. Paradinho. Tudo o que você ganhou, você vai pegar tudo. As suas enfermidades. Eu tiro essa família da sepultura. Eu tiro essa família da sepultura. Há muitos anos você caminha nessa geração, não é? Acabou. Nunca mais você vai agir. Nunca mais você vai agir. Pode ir embora. Coloca a cabeça aqui. Haja paz. Felicidade. Alegria. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. A senhora disse que para mim que estava sentindo dor. Vê se a senhora está sentindo dor. Faz algo que a senhora não podia fazer antes. Aleluia. Agacha. Não sei. Aleluia. 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 E aí, como é que a senhora está? Como é que está? Aleluia. 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 E aquela cabeça ruim? Como é que está? A cabeça passou. Aleluia. Eu vou pedir a senhora aqui. Assim, ó. Abaixa a cabeça e balança assim. Porque só de fazer isso antes a senhora ficava tonta, não era? E agora? Levanta a cabeça. Aleluia. 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 Deus abençoe a senhora. Aleluia. Aleluia. A senhora veio aqui. A senhora veio aqui. Não só pela senhora. A senhora veio pela família. Aleluia. Aleluia. E Deus fez na família da senhora. Eu creio. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Leva a benção para casa. Aleluia. Tira os pés dela da sepultura. Tcham. Vai. Levanta ela. Pode levantar. Deus. Está livre. Deus abençoe, guerreira. Abraça aqui. Vai prosperar. Vai ser feliz na vida amorosa. Viu? Amém. Vai cumprir o chamado que o senhor tem. Amém. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Amém.